A corrida é um esporte que exige bastante do corpo e muitas vezes, para melhorar a performance e até prevenir lesões, é importante que o corredor associe o treino de corrida a outras modalidades. Um grande aliado pode ser o treino de Corea Line. Você já ouviu falar dessa modalidade? A gente foi até o estudo de Pilates Vida e Saúde para conferir as novidades nesse assunto. Uma das técnicas que ajuda bastante aos atletas e os corredores, no caso, é a nova técnica que é o Corea Line, que pouca gente conhece ainda, que é um aparelho, é uma técnica formada por um aparelho acompanhada de um espaldar. E nesse aparelho tem dois carrinhos que são presos com elásticos, que a gente chama de elastique, e que vai trabalhar essa questão da flexibilidade, melhorar um pouco a postura durante o movimento da corrida, porque a gente traz o movimento da corrida para dentro da técnica, então a gente vai adaptar exatamente o movimento da corrida na máquina, trabalha tanto a flexibilidade e a questão da força. E o Corea Line tem uma vantagem que a gente consegue trabalhar também a questão do cardio-respiratório, porque ele trabalha com ritmo, então ele trabalha num ritmo mais intenso, que aí a gente consegue trabalhar tanto a parte de força, a flexibilidade, como a questão do cardio-respiratório também. E agora eu vou demonstrar alguns exercícios que ajudam bastante a melhorar o desempenho dos corredores. Para a gente trabalhar a questão do ritmo do cardio, a gente vai trabalhar aqui. Você pode coordenar tanto o braço e a perna, né? E aí você está trabalhando também a força. Você trabalha também o movimento de tornozelo, você trabalha a questão da força do quadríceps, né? Do músculo que a gente precisa bastante durante a corrida. E aí aqui a gente vai poder aumentar tanto a velocidade como fazer mais leve. E aí a gente trabalha em amplitudes diferentes, porque aí a gente trabalha mais a força. Então, além dos exercícios de força, também tem os exercícios para a gente alongar a musculatura, que a gente tanto trabalhou, que é essa região do quadríceps, os flexores de quadril, né? Que também é muito importante para os corredores. Tanto esse aqui. 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 A panturrilha. Tem que ter o treino da corrida, né? Que é importante. E pelo menos duas vezes na semana que a gente possa trabalhar tanto a flexibilidade, para dar uma alongada, soltar a musculatura, mas também trabalhar a questão da força, do ritmo, né? Melhorar um pouco a questão da passada, né? Para ampliar um pouco essa passada, para melhorar no pace, na velocidade, né? E melhorar o desempenho, né? Que aí você vai melhorar com a questão de trabalhar no cardiorrespiratório, também vai melhorar a sua resistência durante a corrida. E aí É E aí Legenda por Sônia Ruberti